Você sabia que Wakanda existe e é o Congo? Existem várias pistas que comprovam isso aí, saca só! Quem já assistiu Wakanda Forever sabe que em determinada cena a rainha Ramunda é apresentada como filha do Lumumba. Beleza, Gerson, mas quem é Lumumba? Patrice Lumumba foi o primeiro ministro do Congo que lutou pela independência do país contra a Bélgica e foi assassinada em 17 de janeiro de 1961. Pista número 2, o tão falado Vibranium pode ser uma alusão ao Coltan, que é um cobiçado minério que só no Congo tem 83% de sua reserva. Esse mineral é muito valioso para as empresas de eletrônico, estando presente na maioria dos capacitores e baterias dos nossos smartphones. Muita gente que navega lá no app vizinho sabe que tem um vídeo que tem um cara que encosta uma lâmpada numa pedra. Essa pedra contém Vibranium, ou seja, Coltan. Outra pista, em Pantera Negra, fala-se que o Vibranium está na parte oriental de Wakanda. E adivinha onde o Coltan se encontra no Congo? Gostou? Segue a gente para mais!